Olá amigos do site FQTotal, sejam bem vindos a mais um tutorial de 3D Max, hoje eu vou estar tentando mostrar para vocês como trabalhar com um novo modo de render, na verdade novo entre aspas, que ele já está presente desde a versão do Max 2011, através de um pacote e nós temos ele presente na versão 2012 e 2013, que é o renderizador Iray, antes de mais nada, antes de começar o tutorial eu gostaria de falar para vocês o seguinte, eu vou citar esse renderizador como Iray, que fica mais fácil de pronunciar mas não altera nada, o resultado final do tutorial, o resultado final do aprendizado é exatamente o mesmo então vamos lá pessoal, primeiramente o que eu devo saber? Iray é um modo de renderização que utiliza processos de CPU e GPU o que significa? GPU é um processo de renderização através da placa de vídeo e CPU é um processo de renderização através do processador, que é uma coisa nova para muitas pessoas então o que nós devemos saber, um modo mais simples, mais resumido ele vai utilizar tanto a placa de vídeo, quanto o processador e dessa forma ele vai agilizar o modo de render, vai fazer um render mais rápido e mais eficaz vai chegar mais ao ponto ali, de forma mais rápida isso é bom para quem gosta de encurtar caminho, não é muito o meu caso mas eu vou mostrar para vocês aqui como é feito bem, o renderizador Iray, ele também é meio exigente então ele não aceita qualquer modo de computador, qualquer configuração ele requer, primeiramente, um bom processador e uma boa placa de vídeo é a primeira coisa que ele exige então para isso nós vamos ter que utilizar uma placa de vídeo com suporte acuda é a primeira especificação que nós temos que atender o que seria suporte acuda? as novas placas de vídeo da NVIDIA, a maioria possui esse suporte então se alguém pretende trabalhar com modos de renderizações mais pesados eu aconselho que invista em uma placa de vídeo que tenha suporte acuda uma placa de vídeo que seja de 256 bits para cima e também um processador bom no meu caso aqui eu estou usando um Core i7-950 que é um processador que segura bem a barra lembrando que o mercado já lançou outros processadores bem acima mas a minha configuração básica, ela já aguenta o trampo voltando aqui ao nosso estudo, nosso tutorial a primeira coisa que nós devemos fazer antes de começar a renderizar com esse modo de renderização nós devemos identificar a placa de vídeo e mostrar para ela que o 3D Max vai utilizar esse modo de renderização e como isso é feito? nossa placa de vídeo, ela já vem com um programinha instalada no CD, obviamente que é um painel de controle da NVIDIA então nós podemos acessar aqui na barra lateral no meu caso é o Windows 7 eu vou clicar com o botão direito aqui em definições da NVIDIA e vou executar como administrador então temos aqui painel de controle está atrás do meu mouse aqui, mas está escrito aqui painel de controle clicar com o botão direito do mouse e executar como administrador eu não consigo executar como administrador através desse painel então é só acessar pelo menu iniciar, procurar o ícone e executar como administrador, ok? ou então um atalho na área de trabalho bem, a primeira coisa que nós vamos fazer é entrar aqui no nosso menu definições 3D que é as definições da nossa placa de vídeo para o modo 3D acessando esse painel nós temos aqui a guia definições gerais e a definição de programas ou seja, definições dos programas que eu possuo instalado no meu computador então aqui eu tenho uma lista dos programas principais que eu utilizo e eu tenho aqui já instalado o 3D Max.exe porém ele não estava aqui agora que eu instalei ele para poder adicionar o 3D Max para que a placa de vídeo possa reconhecer ele nós temos que clicar no botão adicionar nesse botão adicionar eu vou procurar aqui dentro de C2. programas, Autodesk e vou escolher qual a versão do Max que eu quero utilizar nesse caso aqui 2013 e vou escolher aqui selecionar o arquivo .exe que é o arquivo executável do 3D Max selecionou, clica em abrir e já está instalado automaticamente aqui no meu caso já está presente então não há necessidade de eu fazer esse processo de novo lembrando que aqui nós temos algumas definições e aqui fala bem especificamente renderização CUDA, GPU que é renderização através de uma tecnologia CUDA para placas de vídeos mais atuais da NVIDIA que já vem com esse modo de renderização então fizemos todos esses passos todos esses procedimentos chegou a hora de começar a renderizar então vamos lá vou fechar aqui não é necessário reiniciar meu 3D Max porque eu já estava instalado então quem está acompanhando o tutorial reinicia o 3D Max feche lá no x, lá no canto e inicie ele novamente e vamos criar nossa primeira cena primeiramente eu vou criar aqui um box criei um box vou criar uma tipote uma chaleira aí para quem já conhece bem beleza temos a chaleira vamos maximizar a tela primeira coisa que eu devo perceber se eu abrir o meu material editor editor de materiais eu percebo que o meu material aqui está como standart é o material padrão do Scanline que é o modo de renderização padrão do 3D Max então para isso eu tenho que modificar esses materiais aqui então vamos lá na aba render setup vamos rolar aqui a barra lateral selecionar assign render selecionar o renderizador nós temos aqui o modo production que é o modo de produção de render e temos aqui default scanline se eu clicar nessa caixinha chose render vou procurar o meu próximo renderizador que eu vou estar utilizando nessa cena então cliquei nessa caixinha eu vou ter aqui presente dois renderizadores aqui no caso porque nesse aqui eu não tenho o outro renderizador lá que é o Vray então nós temos aqui o renderizador Iray e o renderizador NVIDIA MentaRay o MentaRay é o que eu já possui ele há bastante tempo a gente já trabalhou muitos tutoriais aí no site e hoje nós vamos trabalhar esse novo aqui que é o Iray então selecionamos esse renderizador Iray e ele vai aparecer aqui na guia produção percebemos também que agora os materiais vão se modificando aqui na lateral isso é comum o que eu percebo aqui? a primeira coisa aqui no meu material editor está travado aqui um cadeado e mostrando aqui NVIDIA Iray ou Iray esse NVIDIA Iray ele está identificando o seguinte o meu renderizador NVIDIA Iray vai utilizar um material do Iray então para isso basta eu selecionar aqui em estandarte e procurar pelo meu material do Iray Iray Material nós temos aqui o botão aqui bem pessoal esse material ele não é instalado no nosso 3D Max ele não aparece nós temos que instalar ele então para isso eu vou deixar um link disponível no site para download quem quiser instalar vai ter o PDF com todo o tutorial todo o esquema de como instala só procurar lá em instalação do tutorial e vai ver lá só substituir e colocar os arquivos dentro da pasta do 3D Max e pronto ele já aparece aqui dentro do nosso modo de renderização porém como eu sou utilizador de materiais do MantaRey eu gostaria de utilizar continuar utilizando os materiais do MantaRey então o que eu devo fazer aqui vou selecionar essa caixinha aqui vou desmarcar essa caixinha do cadeado aqui vai aparecer o meu material editor como default que é o nosso scanline vou clicar nessa caixinha lateral e vou selecionar NVIDIA MantaRey que é o meu modo de material que eu já sou acostumado a trabalhar com materiais do Art Design que todos já conhecem então agora sim eu posso renderizar minha cena tranquilamente utilizando os materiais do MantaRey então vamos lá o pessoal já conhece muito bem aí como que é feito o processo então eu vou pular aqui um pouco vou selecionar o meu material Art Design Art Design eu vou tirar aqui um pouco a coloração vou deixar aqui branco quase branco vou deixar padrão o meu modo aqui Art Design aumentar um pouco aqui os segmentos dessa tipote colocar oito segmentos e agora nós temos aqui a nossa cena já montada bem, antes de começar a renderizar nós temos que entender o seguinte sistema nosso renderizador Iray nós temos uma aba aqui render enquanto o MantaRey trabalha com várias abas nós temos somente uma aba aqui de render nós temos a aba primeiramente aqui a aba de duração da renderização nós temos aqui time no caso aqui renderização de um minuto ou seja ele vai renderizar quando chegar em um minuto ele vai parar de renderizar nós temos a renderização ilimitada que quanto mais tempo renderizando mais perfeita será a cena então você pode deixar renderizando 10, 20, 30 minutos o tempo que for necessário vou deixar aqui como um minuto nós temos alguns modos mais avançados como o Motion Blur que a gente já sabe que é o movimento, aquele blur para movimento de cena temos o Hardware nós temos aqui o modo de seleção de GPU aqui a minha GPU é a GeForce GTX 285 e a minha CPU eu tenho oito CPUs no meu caso aqui é um processador só com oito núcleos que é o i7-950 e aqui nós temos os parâmetros avançados essa aba de parâmetros avançados é mais para usuários avançados como esse é um tutorial somente introdutório nós vamos pular essa etapa aqui vamos simplesmente entender só o processo básico então vamos lá primeiramente eu tenho aqui o meu material já aplicado vamos criar a nossa primeira renderização aqui no nosso 3D Max a renderização começa a acontecer aqui e eu percebo que já começa a travar um pouco nós percebemos aqui que o mouse, por exemplo ele dá uma falhada aqui quando eu ando com o mouse isso acontece porque ele está utilizando a minha CPU então a minha CPU, o meu processador o meu processamento ele vai sendo gasto isso acontece obviamente porque ele está utilizando a renderização não só pela placa gráfica mas também pelo CPU a renderização é uma renderização bonita nós temos aí uma renderização padrão até bonita nós podemos melhorar essa renderização então vamos lá vamos cancelar aqui a renderização uma coisa que acontece na maioria dos computadores é uma mensagem de erro vai dar uma mensagem em script vermelho então vamos acessar aqui o nosso painel Customize Preferences Render e eu desabilitei aqui a mensagem de erro então quem quiser ficar visualizando essa mensagem de erro basta habilitar eu particularmente não gosto mas quem quiser aí, quem gostar pode acompanhar a renderização como nesse caso não está acontecendo nenhum erro na renderização ele não vai aparecer nada em alguns casos vai aparecer umas letrinhas vermelhas mas aí vai depender de cada computador bem pessoal após um minuto aproximadamente de renderização nós temos o nosso primeiro render um render excelente lembrando que nós não estamos utilizando nenhuma luz na nossa cena nós temos a luz simplesmente a luz padrão do 3D Max que está atuando sobre o objeto gerando a sombra mas é a luz padrão vamos fazer algumas observações aqui primeiramente a utilização de luzes na cena eu vou utilizar aqui uma luz padrão que nós já conhecemos aqui vamos acessar o nosso painel Create Lights e vamos selecionar aqui luzes standard e eu vou adicionar uma luz homem na cena percebemos o seguinte eu vou renderizar aqui para ficar bem claro vou clicar aqui em Render Production para poder renderizar a cena e a primeira coisa que nós percebemos é que a renderização não acontece ela fica toda escura isso porque nós tiramos a conclusão que o iRay ele não trabalha com luzes comuns ele só trabalha com luzes fotométricas então qualquer uma dessas luzes que eu colocar aqui na cena qualquer uma dessas não vai funcionar ah Daniel como é que eu vou saber se realmente está renderizando ou não basta clicar aqui no canal monocromático do 3D Max vai mostrar aí a silhueta do nosso objeto na cena porém não está renderizando não vai mostrar a renderização eu vou cancelar a renderização aqui agora vou deletar essa iluminação e vou selecionar uma iluminação fotométrica então vamos lá selecionar aqui o painel Standard Photometric e vou selecionar aqui uma Mental Ray Sky Portal tá selecionamos aqui o nosso portal de renderização vamos apontá-lo aqui para o para a nossa T-Pot e eu vou renderizar mais uma vez para a gente poder observar mais um resultado aqui importante para quem está acompanhando o tutorial aí então vamos renderizar e eu vou perceber o seguinte novamente a renderização não vai acontecer e agora nós estamos utilizando uma iluminação fotométrica por que que não aconteceu a renderização? então vamos lá essa renderização ela não está acontecendo porque ele se baseia em luzes fotométricas porém essa luz fotométrica em questão que é a nossa portal ela se baseia em uma outra iluminação onde que eu vejo isso? então vamos lá vamos cancelar a renderização selecionar a nossa luz no caso aqui essa Mental Ray Sky Portal selecionar o painel de modificação painel Modify e vamos rolar aqui para a guia Advanced Parameters nós percebemos aqui que está escrita Use Existing Skylights ou seja ela vai iluminar a partir da existência de um skylight na cena que é uma iluminação que ilumina a partir de todos os ângulos nós já conhecemos aí bem as skylights nesse caso eu não posso usar skylights porque o renderizador Iray ele simplesmente aceita fotométrica então é só marcar aqui como Custom marquei como Custom novamente eu vou renderizar e agora eu vou ter um resultado aí melhor sobre a renderização percebemos que é uma renderização mais voltada ao realismo o que falta nessa cena aqui é implementar o nosso background o nosso background está preto está escuro então nós temos que selecionar uma imagem para adicionar esse background eu sempre indico aí imagens HDR que são as melhores imagens para se utilizar no background são imagens que circundam toda a cena e assim gera um reflexo mais realista então eu vou cancelar essa renderização do modo que ela está vamos salvar aqui esse render para poder observar aqui vamos salvar uma cópia dele posso fechar aqui já vamos selecionar nossa aba render nosso menu render environment ou botão 8 do teclado e aqui environment map vou clicar em none selecionar bitmap e bitmap eu vou selecionar uma iluminação HDR uma imagem HDR aliás então vou selecionar essa imagem aqui eu vou estar postando ela juntamente com o tutorial para quem não possui essa imagem clicar em open vai abrir aqui uma mensagem de HDR está padrão clicar em ok agora primeira coisa que eu devo fazer vou abrir o meu material editor editor de materiais vou arrastar esse material do HDR para um material vazio e marcar como instância nesse momento nós temos o material aplicado porém ele está no modo screen ou seja ele está cobrindo somente o fundo do background como se fosse um quadro eu vou marcar aqui como spherical environment para cobrir toda a nossa esfera o nosso ambiente da nossa renderização cobriu todo o ambiente agora eu posso voltar aqui e renderizar novamente lembrando que eu tenho a cópia da renderização aqui e agora eu vou renderizar aqui já podemos perceber ao início da renderização que ela acontece de uma forma diferente nós temos o nosso céu aplicado agora e vai deixar a nossa tipote mais clara o nosso ambiente mais claro então já ajudou bastante na renderização vamos deixar essa cena reta para poder observar isso melhor vou fechar esse render aqui vou deixar a nossa cena bem reta e eu vou selecionar aqui também View Viewport Background Environment Background e agora eu consigo visualizar o background diretamente na Viewport vejam aí que nós temos o nosso background aplicado e agora eu vou renderizar novamente então sem ter que alterar nenhum parâmetro eu já percebo que a renderização saiu muito boa bastaria simplesmente eu criar um cenário que agora que tampasse esse fundo que a renderização ela ia sair assim de um modo excelente vamos aguardar um pouquinho esse meu cenário meu HDR ele está um pouco alto então há uma maneira de abaixar esse HDR nós temos que acessar o nosso painel aqui na lateral nesse painel da lateral nós temos aqui o modo de ângulo que vai rotacionar essa imagem o nosso offset que vai movimentar a imagem na nossa cena então nós temos aqui movimentação horizontal e vertical vamos trabalhar aqui a vertical vou colocar um valor 10 primeiramente como teste vamos ver se modifica alguma coisa não vou zerar novamente e agora eu estou modificando aqui a vertical veja que a cena ela está girando e agora eu vou trabalhar aqui a horizontal novamente inverteu a cena colocando um valor negativo veja que o céu fica maior aqui no quadrinho então assim nós vamos ter maior abrangência dessa imagem HDR na nossa cena outra coisa que podemos fazer também é acessar aqui no nosso output que é a saída da imagem na saída da imagem nós temos alguns parâmetros que podemos clarear ou escurecer essa imagem se eu quisesse simular por exemplo um céu escuro colocasse um valor aqui 0,1 por exemplo nós temos aqui um céu escuro agora um céu à noite por exemplo podemos colocar um valor 3,0 que é um céu mais saturado e assim por diante vou voltar aqui meu offset para 0 e vou renderizar novamente essa imagem agora já começa a aparecer um erro aqui conforme eu havia habilidade deitado lá vocês perceberam que está aparecendo aqui um erro falando que não há devs e CUDA selecionado está 0 aqui mas aqui no cantinho está mostrando 8 CPUs e um CUDA devs então nós não precisamos se preocupar com isso ele está renderizando perfeitamente da mesma forma então nós temos aqui a renderização acontecendo porém ela está muito saturada aos usuários de mental array nós podemos fazer o mesmo procedimento que nós utilizamos no mental array nós temos um canal chamado Spostery Control controle de exposição então vamos acessar o nosso menu render Spostery Control Spostery Control vamos selecionar aqui mental array Spostery Control criando aqui uma pequena renderização eu vou fazer aqui uma prévia do meu render para poder observar como que ele vai ficar e eu percebo que já está escuro eu vou cancelar aqui essa renderização que já terminou no caso e vou selecionar aqui o modo de Spostery por EV e colocar um valor menor aqui um valor 10 por exemplo renderizar novamente não aconteceu nada um valor 0 agora o valor 0 já vai aparecer a minha cena vamos colocar um valor 2 1,5 1,5 está bom vamos renderizar novamente a cena agora eu já tenho uma cena mais balanceada do meu objeto aparecendo aí na cena lembrando que a mensagem vai sempre aparecer até que eu decida ir lá no painel Preferences e desabilitar essa mensagem caso contrário ela sempre vai aparecer vou cancelar aqui a renderização e vou iluminar um pouco essa cena colocar um valor 0,5 e vamos renderizar aqui novamente vou desabilitar essa mensagem porque ela está um pouco chata vamos renderizar aqui a cena voltando a explicar sobre o modo de renderização nós já entendemos lá que o render time ele vai proporcionar um tempo de render e o tempo ilimitado ele vai ter o render infinito aqui na minha aba de render vou selecionar ela aqui nós temos aqui a duração da nossa renderização por um processo aqui de porcentagem vou cancelar e agora eu vou acessar o meu painel render setup selecionar a aba render e colocar no modo ilimitado e colocar no modo ilimitado novamente vamos renderizar e agora a renderização é ilimitada ela não vai aparecer nenhuma barrinha verde aqui ela vai ficar renderizando o tempo que eu achar necessário quando a imagem estiver boa eu simplesmente paro de renderizar aqui e acho que está tudo ok então está tudo bom bem pessoal o mais básico é isso não tem muito assunto agora para a gente poder entrar eu vou estar criando tutoriais sobre iRay sobre renderização do iRay como eu havia citado lá no início nós vamos criar alguns tutoriais para a galera acompanhar tutoriais sobre modos de renderizações internas externas e assim por diante mas eu precisava primeiramente fazer essa introdução o que vai gerar muita dúvida são aquelas dúvidas comuns mas sempre gera na cabeça do pessoal como que eu instalo esse renderizador como que eu faço para adicionar ele a minha placa de vídeo o que que significa esse renderizador como ele funciona e assim por diante lembrando que a última dúvida aqui que eu vou estar aproveitando estrutural para esclarecer é sobre o material do iRay eu instalei esse material no meu Max 2013 basta ir lá na pastinha do 3D Max e colocar nas respectivas pastinhas que está indicando lá no nosso PDF que vai estar junto com os arquivos do iRay material então nós vamos acessar a nossa aba standard NVIDIA iRay selecionar o material aqui do iRay e eu vou adicionar ele a minha teapot vejam que ele fica preto ele não mostra como que acontece no nosso material editor ficou todo preto mas mesmo assim ele vai alterar então vamos lá no canal de fuse nós já conhecemos o canal de fuse é a coloração do material eu vou colocar aqui um vermelho vivo temos outros canais aqui de translúcido material translúcido scattering que é um material que gera parecido material de vela alguma coisa assim e temos outros materiais aqui para mim poder utilizar esse material eu tenho que selecionar lá na nossa render setup o material iRay então eu vou adicionar esse mesmo material aqui vou copiar na verdade copiei aqui vou modificar o nome dele e modificar a coloração para azul por exemplo azul bem claro e vou adicionar ele aqui ao piso perfeito para mim poder renderizar com esse material do iRay eu tenho que acessar a minha aba render setup como assign render e selecionar aqui o material ao invés de nvidia mental ray só clicar no cadeadinho vai mostrar aqui nvidia iRay agora ele já passa a mostrar aqui a coloração do material passou a mostrar a coloração do material basta renderizar então vamos fechar aqui esse monte de janela complicada e vamos renderizar aqui a cena é um material excelente obviamente como qualquer material ele exige uma configuração prévia configuração de reflexo configuração de bump de gloss e assim por diante mas isso são assuntos mais avançados nós vamos utilizar mais pra frente bem pessoal é isso aí espero que consigam acompanhar o tutorial tentei explicar de uma maneira mais resumida possível claro que há mais coisa pra se aprender mas nós vamos aprender com mais calma em outros tutoriais práticos mas por hora é só isso mesmo então pessoal aquele enorme abraço muito obrigado por acompanhar o nosso site por curtir a nossa rede social isso é importante pra gente agradeço a todos pela colaboração um grande abraço e até o próximo tutorial aqui no site GFX Total e até o próximo tutorial